Aí, eu cheguei aqui e tava verificando. Aqui é a caixa, né? Aí eu tirei aqui essa tampinha, só que ela é presa aqui, ó. Percebeu? Ela é presa aqui. Então, eu vou desconectar aqui e vou mostrar um detalhezinho aqui pra vocês. Aí, ó. Pressionei isso aqui pra ele desconectar dessa partezinha aqui, tá? E aí, aqui é a parte interna do vaso, da caixa. Aqui tem uma parada que é onde que dentro tem um tipo uma válvulazinha que fecha a água depois que você dá a descarga. Ela não tava fechando. E aí, cara, tinha que trocar esse reparo, né? Só que daí eu não sabia, eu não sou técnico, então eu ia comprar tudo, ia desconectar tudo e conectar um outro. Já que o técnico não ia poder ver. Como eu não achei nada parecido com esse, tudo era diferente, eu resolvi não comprar. E aí, vendo na internet, o cara mostrou que era só fazer isso aqui, ó. Girar aqui, que aí você gira pra um lado, anti-horário, ele vai dar mais pressão. Gira, né? No outro sentido, ao contrário, ele dá menos pressão. Então, ele tava com pouca pressão, a água, quando dava a descarga, a pressão aqui, a água não dava pressão pra ele fechar. Então, ele ficava vazando direto. Vim aqui, dei três giros aqui, mano. Resolviu o problema, ou seja, eu ia gastar 180, 190, 215, 235 e 249 eram os valores dos kits que tinha lá. Ou seja, eu ia gastar isso, mano. E era simplesmente uma regulagem. Então, cara, muitas das vezes, uma dica que alguém dá na internet, mano, pode resolver a vida de várias outras pessoas, entendeu? Então, são detalhezinhos que fazem a diferença. Aí, simplesmente, agora eu vou lá no vídeo do amigo e vou dar um valeu demais, né? Com... Não, vou dar um valor de 50, né? Não, mas vou dar um valor lá, um valor que eu acho que vai ser legal, no valeu demais, pra ajudar no canal do amigo. Parabéns, e aí, ó. Vou salvar isso aqui no meu canal também. Se a dica for válida pra você acontecer, espero que esse vídeo também possa ajudar outras pessoas. Lembrando, o conteúdo aqui do canal não é só sobre o motoboy, é simplesmente sobre dicas, sobre informações, que vai fazer com que você evite ter prejuízos. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, vamos pra cima que o topo é nosso. Aqui a boinha, tá? Ó, pressionou. Ela deixa a água sair, entendeu? Então, soltou aqui, a água joga a boinha pra cima, a boia fecha, né? E é isso aí, agora eu vou fechar aqui e tamo junto. Mas aí, o Hill, a Beira Batista, acho que...